Para conduzir o processo eleitoral e não interferir no processo eleitoral, o doutor Ives Gandra Martins, jurista renomado na história desse país recente, que trouxe exatamente essa definição nessa reportagem do Daniel Lian. Agora, 3 horas e 42 minutos, ainda para falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente está com José Maria Trindade, nosso comentarista em Brasília. José Maria, bem-vindo, boa tarde. Você tem um convidado aí também, né, José? Bem-vindo. Tenho sim. É o deputado Hilton Rocha. Olha, Pioto, essa notícia de censura na Jovem Pan acabou repercutindo muito aqui no Congresso Nacional. O coração da democracia e das divergências e dos debates é exatamente este aqui, o Congresso Nacional. Conversei agora há pouco com o deputado Pompeu de Matos, do PDT, do Rio Grande do Sul, e ele diz exatamente a história da democracia, da liberdade de expressão e que depois todos têm que arcar com as consequências e assim deve ser. O deputado Hilton Rocha, que está aqui, é do MDB do Maranhão. Deputado, notícias assim, numa altura da democracia, assustam, né? É, nós temos o artigo 5º da Constituição Federal que garante a liberdade de expressão, a imprensa tem o direito de informar e o cidadão, o indivíduo, o direito de receber as informações. Se houver algum tipo de ofensa à pessoa, aí é processo de calúnia, de injúria, de difamação. Tudo bem, isso vem depois. Mas nós entendemos que não se pode haver censura prévia para determinadas informações, filmes, novelas, qualquer que seja o meio de comunicação. Então, nós não, aqui na Câmara do Deputado, não acreditamos que isso venha a acontecer, que isso ocorra, assim como nós rechaçamos aqui na Câmara recentemente um projeto de lei que visava justamente isso, tolher o direito à liberdade de imprensa, tolher o direito à liberdade de expressão do cidadão. O senhor deixou agora a presidência de uma comissão permanente, né? Onde o debate é livre e aqui existem divergências. As divergências têm que se acomodar. Claro, hoje mesmo eu, como presidente da Comissão de Viação e Transporte, tive um projeto de lei que é de autoria do deputado Brum, que melhora a questão do deslocamento das máquinas agrícolas nas estradas federais e estaduais, evitando que essas máquinas possam ser apreendidas, levadas para a galpão. E aí chegou para mim o pessoal da Polícia Rodoviária Federal e pediu que eu fizesse algumas modificações para não deixar tão livre o uso dessas máquinas, tipo o trator pula-pula, e eu entendi que eles tinham razão. E eu, na mesma hora, fiz uma emenda, acolhi as emendas deles, porque eles tinham razão. Então, é assim que se trabalha aqui no Parlamento, é ouvindo as entidades, quem conhece sobre o assunto, trabalhando para que nós possamos construir leis melhores. É assim que tem que funcionar na democracia, é dando direito a cada um a opinar das suas ideias, que nós vamos melhorar a vida de todos nós. Agora, informações, nós sabemos, nós temos que apurar para ver se a informação é verdadeira ou não. Cabe a cada um de nós, eu creio muito, acredito muito, na honestidade e na competência dos meios de comunicação de nosso país. Todos, tanto televisão, rádio, como jornais impressos. Nem é preciso mudar a lei, nem a Constituição. A Constituição e as leis hoje já garantem a liberdade de expressão. Já garante a liberdade de expressão, a liberdade que a imprensa tem de fazer a sua notícia, fazer o comentário. Agora, se alguém se sentir ofendido, que entre na justiça. Está aí, o nosso código penal mesmo, permite que a pessoa entre com ação contra o cidadão que injuriou, caluniou, difamou alguém. Agora, deputado, nós estamos vivendo num momento muito tenso, né? E que a política tem mudado. O senhor veio de uma campanha muito agressiva também lá no Maranhão, né? Mas mesmo assim, nessa agressividade da campanha do Maranhão, não houve ação para fechar veículo de comunicação ou impedir que o veículo trabalhe. Não, graças a Deus, isso não aconteceu no Maranhão. No Maranhão, o que aconteceu foi o abuso do poder econômico. Isso aconteceu bastante, vários parlamentares usando muito de recurso aí para modificar o resultado das eleições. Isso aí houve. Agora, liberdade de expressão tem que ser obedecido? Tem que ser obedecido, logicamente. Isso sim. Deputado, parece que o Congresso Nacional vai ficar mais equilibrado. O senhor acha que isso vai mudar, vai influenciar nas decisões do Judiciário a partir de agora? Veja bem, são poderes distintos. Cada um tem a sua independência. Somos independentes e harmônicos. Aqui no Poder Legislativo, o nosso sistema é bicameral, Câmara e Senado, nós nos damos muito bem com todos os poderes, seja o Executivo, assim como também o Judiciário. Logicamente que muitas das vezes o Judiciário interpreta de forma diferente aquilo que nós aprovamos aqui. Nós vamos, no entendimento, conversando com os ministros, principalmente o ministro do Supremo Tribunal Federal, mostrando que realmente o que nós aprovamos aqui é aquilo, que não é outra, senão aquela interpretação. Até porque a interpretação é muito fácil, né? É o português, interpretação literal, e muitas das vezes interpretação você interpreta até através da matemática, né? Então existe a interpretação para interpretar o que nós ditamos aqui. O que nós não queremos, é o que você está perguntando aqui, que é a matéria principal dessa entrevista, é sobre a liberdade de expressão. Liberdade de expressão é um direito constitucional. Perfeito, Piotr. Zé Maria, muito obrigado aí. O deputado Hilton Rocha fez menção a questões constitucionais. Antes, deixa eu só ler aqui o que escreveu a juíza do trabalho, Ana Ficha, no seu Twitter. Ela diz o seguinte aqui, aliás, porque o deputado fez menção aqui ao Código Penal, e ela diz aqui num tweet fixado, Os limites à liberdade de expressão estão bem delineados no Código Penal. A livre circulação de ideias é pressuposto de qualquer sociedade civilizada e desenvolvida. Zé, agradeço ao deputado por gentileza de nos atender aqui e trazer justamente essas informações. Boa tarde a você, boa tarde ao deputado, mais uma vez, hein? Bom, vamos lá, porque o deputado fez menção também à Constituição Federal. A gente vai debater esse assunto, mas vamos ao artigo 5º da Constituição, citado aí pelo deputado Hilton Rocha. Nós temos aqui o texto, artigo 5º da Constituição de 1988, a Constituição cidadã vigente neste país. Sim, eu vou repetir, vigente neste país. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Nós temos um outro trecho da Constituição, Demetrius, por gentileza, vamos lá, para a gente seguir agora e ver um inciso aqui que também é muito importante e fala muito com o dia de hoje. Está aqui o inciso 9º. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Mas, para complementar, nós temos um outro trecho da Constituição brasileira aqui, de 88, vigente, eu vou insistir na expressão. Está aqui o artigo 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição observada ou disposto nesta Constituição. Aqui está claro qual é o direito, a decisão do constituinte, lá em 88, de proibir a censura prévia e, claro, estipulando quais são as condições em que a parte ofendida pode e como ela pode recorrer ao Poder Judiciário para, obviamente, reclamar daquele ponto de vista. Vamos lá, porque a gente vai fazer o debate agora, porque é extremamente importante a gente discutir esse assunto e eu fiz menção que a Constituição de 1988 está vigente. Hoje o prós e contras é diferente, é especial. Em defesa inegociável da liberdade de expressão e de imprensa e o repúdio inequívoco à censura. Pela primeira vez na história do programa, não teremos convidados com posições divergentes, porque não existe contras à garantia da liberdade de expressão e de imprensa nos termos da Constituição Federal. E não existe prós em defender a censura no Estado democrático de direito que vivemos e não queremos ver ameaçado. A Constituição Brasileira de 1988 é garantidora eloquente das liberdades, a começar da principal, a de expressão, que garante a existência do jornalismo livre ao ser específica na defesa da liberdade de imprensa. E também veda irrefutavelmente a censura prévia, entulho de ditaduras expedientes de autoridades totalitárias, em que tempo for, de que poder for. A responsabilização por eventuais excessos no exercício da democracia são previstos no texto constitucional, mas nunca como impeditivos para o justo e livre debate de ideias, algo vital para o desenvolvimento de qualquer sociedade do mundo civilizado e democrático. Hoje, no programa, além dos nossos convidados para debater a ameaça às liberdades constitucionais nesse país, segundo um entendimento que parecia pacificado desde a redemocratização nos anos 80 e a Constituição de 88, a própria Carta Magna de 1988, teremos também, estamos apresentando aqui, depoimentos de autoridades juristas, políticos e notáveis que exibiremos ao longo do programa. O momento do Brasil é desafiador a todos nós. Depois da rica história dos brasileiros que nos antecederam na luta pela democracia desse país, agora é a nossa vez de garantir as nossas liberdades tão duramente conquistadas. Eu, Adalberto Piotr, lhe dou as vindas para esse debate especial no programa aqui da Jovem Pan, nesse prós e contras especial.